Honra o Mikael Ivanov. Meus caros amigos, estou feliz de encontrá-los, novamente, hoje. Neste dia, eu venho vê-los para desenvolver, um pouquinho, em torno da noção de Cristo, do Cristo, de Kirristi. Eu venho, igualmente, desenvolver em torno do que foi chamado o verbo Criador. Frequentemente, vocês associam Cristo ao personagem histórico que veio visitá-los já há certo número de anos. Esse personagem disse, eu estou à direita do pai, ou seja, ele é a primeira criação do pai. Nos diferentes textos que vocês têm, notadamente ao nível da Bíblia, no Gênesis, está escrito, no começo era luz, o que quer dizer que a primeira criação da fonte é a luz, que o filho da fonte é a luz, é muito simples. São João escreveu, no começo era o verbo. O verbo é Cristo. O verbo, a luz são a criação primeira da fonte. Se eu lhes digo tudo isso, não é para vir carregar seu mental de conceitos, não é para vir acrescentar ainda mais saber, mas, simplesmente, se vocês acolhem Cristo em si, se vocês se tornam Cristo, isso significa que vocês se tornam luz, isso significa que vocês se tornam o verbo, é muito simples. Cristo, que riste é chamado filho ardente do sol, o que lembra que ele é luz, o que lembra, assim, que se quiserem acolhê-lo em si, se quiserem fundir-se com Cristo, é preciso tornar-se luz. Vocês não vão fundir-se com o personagem histórico. Eu acrescentaria que o Espírito de Cristo é o cimento da criação, ou seja, o amor, o amor que permite a construção do conjunto da criação, o amor que vem consolidar os laços. Então, quando Cristo vem, vocês vão viver pressões muito fortes do amor, que lhes dará a impressão de uma densidade mais forte, como algo que cresce em todos os sentidos, do interior para o exterior, do exterior para o interior, de cima a baixo, por toda a parte. Então, voluntariamente, eu lhes explico, de maneira muito simples, muito sumária. Isso é para restituir a simplicidade, para que vocês estejam prontos para viver essa simplicidade. Se vocês deixam o lugar no interior, e como já lhes foi dito, o melhor para deixar o lugar é desaparecer. Se vocês deixam o lugar, Cristo virá, com certeza, porque vocês são a morada do Pai, e Cristo preenche com seu amor toda a morada do Pai. Se seu corpo torna-se um templo, é porque vocês aceitam entregá-lo ao Pai, e o Pai cuida de todas as suas moradas, por intermédio do sopro, do verbo, da luz, portanto, de Cristo. Então, nesta semana de reencontro, nós os temos chamado do verbo criador a ação de graça ou a graça em ação, não sei mais o que. Isso significa acolher Cristo, tornar-se Cristo, tornar-se a luz, para deixar a dança da luz trabalhar sobre esse mundo. Mas nós não queríamos, durante esta semana, anunciar, antes da intervenção de que riste, sua vinda em cada um de vocês, a possibilidade de recebê-lo, e isso é para agora. Não há que procurar data, não há que olhar o céu, porque vocês são luz, ou não. Se nós pedimos ao arcanjo Uriel para iniciar seus dias, é para prepará-los ao silêncio, para prepará-los a desaparecer. Os dias, neste período, onde quer que vocês estejam, devem permitir-lhes deixar o lugar, desaparecer, para acolher, se o desejam, que riste. Mas, se vocês deixaram o lugar, e que riste apresenta-se à porta, o amor é tão presente que vocês não vão hesitar muito tempo antes de abrir a porta, as janelas, quebrar as paredes, os muros, para que ele entre. Foi dito e redito que, se vocês dessem um passo para ele, para Cristo, então, ele daria dez, e bem mais, para vocês. O passo que vocês têm a dar é muito simples. Ele consiste em lançar-se do alto de um penhasco. Então, concordo, isso dá um pouco de medo, no início, mas, uma vez no vazio, sente-se muito bem ali. Aí está, principalmente, o que eu queria dizer hoje, antes da próxima intervenção de que riste, que virá, é claro, nesta semana. Se existem questões concernentes ao que eu acabo de dizer, e unicamente a isso, gostaria de responder. Não há questões. Então, muito bem. Isso significa que eu trabalhei bem, eu me felicito. Eu fui suficientemente simples ou, então, talvez, todo mundo lançou-se do penhasco, está bem também. Eu aproveito por estar entre vocês para vir propor-lhes um espaço de comunhão. Comunhão. Eu aproveito desse momento para dizer-lhes que é preciso aproveitar, que é preciso ser leve, porque não é fazendo esforços que vocês irão para a simplicidade. Aproveitem, a cada instante, do que lhes é proposto. Então, alguns poderiam dizer, sim, mas aí, nesse instante, não é muito agradável. Isso é uma visão da consciência, porque eu lhes prometo que, de onde eu estou, não existem instantes desagradáveis, não que eu esteja longe de vocês, mas, simplesmente, se vocês não aderem ao drama ao seu redor, verão que nada é doloroso. Sejam leves, eu repito, porque a leveza permite desaparecer mais facilmente. Se eu retomo a imagem do penhasco, quando vocês derem o passo, se são leves, tudo ficará bem. O pássaro não tem dificuldade para lançar-se do penhasco. Então, voltemos a Cristo. Para muitos de vocês, a chegada de Cristo quer dizer milagres, quer dizer muitas coisas excepcionais. Então, sim, a chegada de Cristo é excepcional, porque o amor é tudo, a luz é tudo. Então, se vocês se tornam luz, se vocês se tornam o amor, será formidável para vocês. Mas não procurem, naquele momento, fazer milagres. Esse é o truque, é a diversão da galeria. O amor não tem necessidade de milagres, o amor é todos os milagres. Então, eu creio que os cozinhei bastante por hoje. Vou retirar-me, e voltarei, talvez, não é certo, daqui até o fim de sua semana. Há muitos intervenientes que pegaram bilhetes. Então, eu verei se posso entrar furtivamente uma outra vez. Enquanto isso, eu lhes digo, recebam todo o meu amor, sejam simples, sejam leves. Aproveitem. Até breve. Transmitido por EIS. Mensagem atemporal.